Vim de R, eu sou o Buracão, desde menor eu upi a visão Aonde vi vários, perdendo o crime por falta de uma opção PJL pra todos irmão, vim através dessa canção Só seu limite, você é um sequela Eu sei que eu tô no caldeirão, mas você é pipoca Só história dentro de panela Você vai se fuder, eu faço tudo de improvisação Não adianta tio, eu sei o tempo do beat, né não? Pode falar que eu vou te matar Eu faço o verso pesado que é verdadeiro Só suco é panela, o velho que te atropela Porque eu sou Jacão e você volta tempero Pode falar que eu tô no duro mental Faço ver se o que cê passa mal É que se o assunto é tempero, eu sou verdadeiro Sério que cê quer ganhar com essas irmãs que chau Quer falar de tempero? Só que você sabe que nunca se esqueço Sou caissara arrombado, te fio empalido Pique camarão, vantiga sem a cabeça Entenda que vou fazer R.A.P Só que eu faço de função Não falta tempero, eu não sou Jacão Me vendo pra televisão Vai saber o que, mano? Se não adianta, é que você tava No caso você é o camarão E o espelho tá na sua garganta, cara Pode falar que eu faço o verso Que eu vou te matar Essa aqui é a intriga Porque rimando tudo é briga Já que cê é camarão, o carro correu na barriga Mas você que vai se fuder Sinceramente, rimando, exalta Posso tá a derrubar com alguém Te mando pro esgoto Não deixa de partilhar a volta Ei, eu tô fazendo tudo de frio Tô fazendo, provando que agora eu sou cria Me manda pro esgoto Seu verso tá no topo Que ela é o meu lar Porque eu sou rataria Percebeu que essa improvisada É que eu tô aqui na parada Você é rataria Mestre Peter, não arruma nada Caramba Pode parar Que eu faço o verso Que eu vou te matar Aqui não finja Aqui na briga Você é o Mestre Peter E eu sou a tartarugadu Não, não é Mestre Sprinter Você já vai perder mano Que hoje eu tô no instrumental Você veio o cabante E eu desviei Eu não sou o Mestre Printer É o Mestre do brimbal Eu quero ver mesmo Se você faz tri Não fez o baixo Então não fui Desculpa o arrombado Mestre Sprinter Nunca se compara a Ratatouille Aê, vocês não viram a zima Só o primeiro round da primeira batalha Caralho, parabéns Vocês tão montos Aê, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Derek Aê Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black Panther Aê 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 rapaziada Dá moral tio Vamos ser mais sinceros e humildes Que os emis que tá aqui na frente mano Boa noite família Boa noite Tu mesmo caralho Todo mundo que é mão pro alto tá aí mano Vamos aê tio O bagulho não é pecado né não mano O bagulho aqui é agradecimento ao hip hop E o movimento que tá aqui certo Vamos aê, certo? Vem 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 É Pertinho do velho Coratinho com tang O que vocês querem ver? Sangue Morro Morro Lá do segurança quando vê preto entrando lá no shopping Nada a ver, quer botar coisa fora de contexto Infelizmente aqui na batalha eu vim tirar o seu nome do texto Porque rimando eu mando bem Faço o verso que aqui vem Você é bom em tirar suas rimas de contexto Eu sou bom do tento, redação do Enem Se quer mesmo que eu olhe pra essa face Minha terra na parte eu já fiz nessa batida Pode tirar meu nome do texto Mas não tira ele do livro da vida Pode pá que eu vou te matar Essa é instrumental E com certeza que na batida Você passa mal E com certeza, né meu mano Minha rima é lírica Eu não tiro o seu nome do livro da vida Eu tiro mesmo a sua vida Mas você falou que vai me matar E te livre da vida Não conta com a sorte Você não entendeu Você pode me matar Arrombado minha vida É só depois da morte Você não queria que eu olhasse Por que você tá olhando pra lá Caralho, não é eu Você que dá pra ir pro bocacice Pode pá que mano Agora manda o bem É que quem tá contando com sucesso Depois da morte É você e também o Kurt Cobain Não tem caraio Pode pá né mano Que eu vou aqui chegando Você toca ideia de touca Tudo bem já que você é o Kurt Cobain Rima que velha lei tá com o cano na boca Só que você vai se fuder Deixa eu explicar camarada Que ele não fez o verso em RP Eu não tô com o cano na boca Deixa eu explicar pra você Porque sua rima que foi pelo ralo De longe eu tirei o seu cano lá pro PVC Ah, percebeu que eu sou sagaz É PVC, é abreviado Procê ver que eu sou bom demais Caralho Que eu vou te matar Faço o verso verdadeiro É que o que eu gossip É o quem no segundo round Vai apanhar mais quando chegar o terceiro Terceiro! 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 É isso mesmo, rapaziada! Bagulho tá bonitão, é terceiro hold na casa, cara! Vem gerar a mão pro alto, dá aquele jeito! Eu vou puxar o vidro, né? Dá aquele jeito, né? Ae, Dereck, começa! Mesma pinta, duas de duas, quatro vezes! Pera, porque a gente não dá bateria! E ae, Caldeirão! Vão me mandar boas e brações, certo? É dessa forma! É dessa forma! Mas é da vibe do Brasil, certo? Assim, ó! 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 Eu invadi a casa dos boys, voltei com a Porsche, uma Mustang! O que vocês querem ver? Sangue! Eu invadi a casa dos boys, só pra aparecer na band! O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Bota ele, caralho! Pode pá, que eu vou explicar que eu matei! Ima-su-a-cara-e-tei! Pode pá, que um bagulho eu te expliquei! Eu não assaltei a casa dos boys, a casa das boys comprei! Mas, você não entendeu? Vai dançar samba! Eu que invadi a casa dos boys! Lope que caça branca! Você tem que entender, que agora cê não fez oito, tá bacana! Invade, pode chamar o próximo Obama! Percebeu que eu faço verso inteligente! Sabe que você é delinquente! E com certeza, mano, você é bem potente! Invade, sua casa branca! Olha o Arnold na sua frente! Ixi! O que vocês querem ver? Não banca! Sinceramente, agora sua perna tá bamba! Se é o Arnold quer dançar seu samba! Agora que eu vejo o primeiro peito que tem uma família branca! Uoooooooo! Uooo! Uoooo! 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 Eita em 3! 2! 1! 3! Uo! Fota de par! Essa aqui é a treta! Eu vou te explicar que nas ideias tá de bombeta! E eu atiro em você com a minha vereta! Eu sou Will! Família rica ainda por cima preta! Foi comigo, Céssul! Você sabe no bombi, suas ideias não fluam! Porque eu tô portando caneta aí no fuzil Não vem com essa pin bombeta, eu tô reportando bombril Você tá morrendo, e com certeza aqui na batizada decrescendo E pro inferno você tá descendo Bombril não, é o cacheado, olha meu black crescendo Você tem que entender, freestyle na autoestima Você nem entendeu que o verso não é geme Não tem essa de casquinha, não é cabelo, eu não garanto em creme Quem passou creme hoje no cabelo se fudeu, que pergamos É isso, ganha Caldeirão, vamos dar um passo pra frente aí, pelo amor de Deus Corta o round, corta o round Cola Caldeirão, cola aí, prode de imã, certo? Alguém quer auxiliar, alguém quer auxiliar Muito barulho pra quem gostou das imãs do Derek Evidentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Black Panther Vamos fazer assim, mãozinha direta Levanta uma mão e segura pra quem você mais gostou, certo? Levanta uma mão e segura pra quem gostou das imãs do Derek Vou contar aqui, ó Nossa, sim Tá, pô Você tem duas mãos Levanta as mãos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, e é isso, 49 É isso, mamão e segura pro Black Panther aí, Caldeirão Por gentileza, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, certo? É isso, Derek 1x0 E aí, Black Panther, você é monstro 1x0 1x0